Olá a todos, meu nome é Alexandre Magnum, estamos aqui de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje aqui é uma série de dicas aí de Lázaro, para a galera do Lázaro se animar. Ok? Então vamos começar. Já fiz vídeos anteriores de dica, mas não recordo a numeração. Então vamos começar agora. Esse é o meu primeiro vídeo, vou botar assim, dicas de Lázaro e a gente vai fazendo os demais começando de agora. Ok? Então qual será a dica? Vou abrir aqui o Delphi só para a gente ter um exemplo, um exemplo básico do que vai ser a dica. Então no Delphi, toda vez que nós criamos uma aplicação e geramos um binário, você tem a opção de Release e Debug. Então toda vez que você compila, que você gera o binário no modo Debug, ele gera um tamanho maior do que o Release. Então você vai lá, deixa eu abrir aqui só para a gente ver na prática. Então aqui na geração, você pode escolher Debug ou Release. Sempre o Debug ele fica maior o tamanho do executável que o Release. Quando a gente quer fazer um deploy já final, então a gente joga Release e gera o binário, ele sai menor o executável, o tamanho do executável. Então, será que no Lázaro também tem essa opção? Sim, tem essa opção. Está até aqui uma aplicação simples. Deixa eu até salvar aqui para a gente pegar lá no... Eu criei uma pasta aqui, temp Lazarus tamanho. Então aqui, vou botar aqui, não vou mudar nome nenhum. Usar a mesma coisa. Então, quando eu executar Shift F9, ele vai gerar o binário. Vamos ver o tamanho dele aqui. Ele vai gerar aqui de lib, né? 64. Então, deixa ele concluir. Gerou o binário, né? Então, vamos olhar o tamanho que ele foi. Opa, é só que ele cria dentro do da aplicação lib, que é os arquivos compilados. Então, ele gerou sem nada, a gente fez nada, só criou uma aplicação simples, ó. Ele gerou o tamanho de 23 MB, né? 23,652. Vamos fazer melhor aqui, para a gente ficar melhor visual, né? Visual aqui. Então, vamos criar. Na hora do patch, do output, eu vou botar aqui, barro, exe, né? Vamos botar o exec, como eu sempre faço. Vou botar aqui, teste, ele vai gerar o nome teste.xl. Só para a gente ver, né? É didático, galera. Mas, para a gente ver, então, exec, ele vai cria o teste.xl. 23 MB o tamanho do arquivo. Aí, tem a opção. Será que tem a opção de diminuir o tamanho do arquivo? Sim, hein, galera? Tem. É só vocês virem, fazerem isso. Project, Options. Aí, tem a parte aqui, Debug, Debug. Vocês marcam aqui, é, GH, é, Check Memory, não, é, acho que é o GH. Deixa eu só confirmar aqui, é, menos GH. É, se eu não me engano, é menos GH. Eu não decorei, mas vamos testar, ok? Então, marcou, menos GH, ok? Compila, e vamos ver o resultado, ok? Não é menos GH. Então, vamos lá, eu errei. Eu não decorei, galera. Então, vamos aqui, é, Debug, é o menos XG. Aqui, salvei. Shift F9. Compilar de novo. Então, pronto, é, menos XG. Então, ó, o executável, que era 23 MB, caiu para 2 MB. O que é que ele fez? Ele cria os arquivos de Debug separado, ó. Então, 20 MB, são arquivos, são parâmetros que ele, que ele deixa para o modo de Debug, ok? Então, quando a gente vai lá, marca, X, deixa eu até voltar aqui para decorar, ó. Debug, você marca e use external debug symbol file. Então, é, o menos XG, certo? Ele cria um arquivo com os parâmetros de Debug separado. Então, com isso, ele diminui o tamanho do seu arquivo. Então, o seu executável caiu de 23 MB para 2 MB, ok? Então, aqui é o modo de você, é, é, gerar Debug, Release. Esse aqui pode ser apagado? Sim, você pode apagar depois, não vai influenciar nada. É mais para Debug. Então, você só distribui o executável, está aqui funcionando normalmente, ó. Com o tamanho reduzido. Aqui está o executável, quer dizer, está um binário, né, é, é, mínimo. É, com, com o que é, como se fosse o Release lá do Delphi, ok? Então, se você for lá e tirar essa opção, vamos até marcar, não quero usar um arquivo separado para Debug, junto com o mesmo executável. Desmarquei. Se eu vir aqui e compilar, ele vai gerar o binário com os arquivos do Debug embutido. Passou para 23 MB, ó, 23 ponto, alguma coisa. Aí você vai lá, ah, não quero. Então, você vai e marca, ó, Debug e marca o XG, ok? Marcou. Vai lá, compilou. Os arquivos, os dados para Debug, ele cria num arquivo separado, ó, com a extensão DBG, certo? E deixa o teu executável limpo. Então, de 23, ele cai para 2.8, né? Então, está aí uma dica simples, bacana, eficiente. Maneira de você diminuir o seu executável, é como se fosse um release, né? Comparando ao Delphi em si, quando está não marcado aquele arquivo separado, é como se fosse o Debug. Esses dois arquivos são um só. Quando você marca lá para separar, é como se você estivesse compilando no módulo release do Delphi. Então, ele separa somente o binário sem os parâmetros necessários de Debug, né? Ele, na realidade, ele mantém os arquivos. Só que ele cria num arquivo separado, onde você pode excluir ou não, ou manter, nada te atrapalha. Ok? Então, está aí. Mais uma dica simples, né? Você vem aqui, Project, Options, aí vem, ó, Compile Options, Debug, aí tem aqui, é, usar um arquivo externo para Debug, que é menos xg, né? Menos xg. Até gravar bem, que às vezes eu esqueço, a gente, não são coisas do nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo. Mas, não esqueça, na paleta aqui no item Debug, e usa o externo Debug Symbol File. Ok? Então, está aí, mais uma dica para vocês. Se você gostou, se lhe ajudou em alguma forma, deixe o joinha. Se não gostou, também pode deixar o dislike aí. Somos Democráticos, né? Faz parte, aí, do nosso dia a dia. Ok, galera? Valeu, muito obrigado e até a próxima.